Neste abrigo vivem 30 idosos, a maioria em tratamento contra a ranceníase. Mas nos últimos 4 anos eles têm enfrentado um outro problema. É que as paredes do prédio onde eles vivem estão tomadas por rachaduras. Elas aparecem em toda parte. Algumas já tem mais de 4 centímetros de largura. De vez em quando aqui um piso cai, parede racha, a gente ouve alguns estalos. Não sei se é o solo, o que está acontecendo, está acontecendo alguma coisa que nós não sabemos o que é. Dá medo? Dá, só com essas achaduras que a gente vê do outro lado, na parede, a lavanderia está ficando comprometida. Dá medo sim. De acordo com os moradores, todos esses prejuízos apareceram durante essa obra do governo federal. A construção de um túnel de quase 1 quilômetro que passa por baixo do bairro e por onde passam os trilhos da Ferrovia Norte-Sul. Esta funcionária do abrigo conta que durante a perfuração subterrânea foram usados explosivos, o que abalou a estrutura das casas. Caía as coisas do lugar que estivesse em cima da mesa, caía. Era tenso, viu? Até ele então, eu acho que uma vez mesmo foi uma faixa de umas 12 ou 13 telhas, não sei, que teve que trocar. Dona Maria mora bem em cima do túnel. Ela mostra problemas em toda a casa. Já gastou mais de 10 mil reais em reformas e até acionou o governo federal, que segundo ela, prometeu indenizar os prejudicados. Mas até agora, nada disso aconteceu. Acabaram com a minha casa, não vieram aqui nem para perguntar se estava em pé a minha casa. E antes de construir isso aí, eu poderia vender minha casa bem vendida. E hoje, nem para vender minha casa eu posso. Porque o que eu vou achar aqui? Nada. Só no trecho entre Anápolis e Palmas, no Tocantins, foram gastos 4 bilhões de reais nos últimos anos. Para seu Antônio, que também mora na área prejudicada, nesse valor deveriam constar os custos com indenizações e também com a segurança do local. Mas, além de não cobrir os prejuízos causados, o governo federal deixou o túnel abandonado. Por ali, não trafegam trens e o buraco de 25 metros de profundidade representa um risco constante de acidentes. Assim como pode ser uma criança, um animal ou uma pessoa grande mesmo, pode cair lá dentro. E depois que cair e morrer, quem vai segurar? Quem vai pagar?